Música Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia Graciele Lacerda posa de noiva com Zezé de Camargo Casada Casal participou de uma festa junina neste sábado, 9, e a jornalista brincou ao mostrar um clique vestida de noiva Era pra ser algo mais reservado, mas não poderia deixar de compartilhar esse momento com vocês Pronta para daqui a pouco subir ao altar com o grande amor da minha vida Logo em seguida, Graciele mostrou uma foto ao lado de Zezé de Camargo Que também entrou na brincadeira Graciele Lacerda e Zezé de Camargo Que já tiveram seus nomes tatuados por uma fã, subiram ao altar neste sábado, 9 E embora a noiva do cantor tenha se vestido a caráter, tudo não passou de uma brincadeira de festa junina Ao mostrar seu figurino nas redes sociais, a jornalista se divertiu Era pra ser algo mais reservado, mas não poderia deixar de compartilhar esse momento com vocês Pronta para daqui a pouco subir ao altar com o grande amor da minha vida Para quem duvidava, me cobrava e perguntava Hoje posso dizer, oficialmente casada E em seguida mostrou um clique ao lado de Zezé Olha o noivo E aí o que você achou? Comentem